O Ginásio do Tarumã em Curitiba foi reinaugurado hoje. Durante o evento, o governador Carlos Massa Ratinho Jr. anunciou avanços em mais dois projetos para o esporte no estado. Um centro de treinamento olímpico de skate na capital e um complexo esportivo de surf em Matinhos. Um dos ícones do esporte paranaense, o Ginásio do Tarumã em Curitiba foi reaberto ao público, depois de passar por um grande projeto de revitalização. A reabertura contou com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Jr. e de várias autoridades ligadas ao esporte no Paraná. O Ginásio do Tarumã é a história de todos que começaram desde o alto rendimento até a formação. A recuperação dele é simbólica para todo o estado do Paraná. Colocar o ginásio para receber mais de dez modalidades esportivas em contraturno e colocar à disposição da população do Paraná e de Curitiba. acompanhado por professores, por mestres, acompanhamento também da área médica para que isso tudo possa formar cidadãos e principalmente atletas para o futuro. O espaço passou por modernização das instalações, reforma da fachada, recuperação do piso da quadra e das arquibancadas e projeto de acessibilidade. O investimento do governo do estado é de mais de um milhão e trezentos mil reais. No mesmo evento, o governador anunciou a construção de um centro de treinamento olímpico de skate em uma parceria entre o estado e as confederações paranaense e brasileira da modalidade. O novo espaço será construído aqui, anexo ao Ginásio do Tarumã, em um investimento de mais de três bilhões e seiscentos mil reais. Serão duas pistas de skate em padrão olímpico nas modalidades parque e street que estrearam nas Olimpíadas de Tóquio. É fundamental, né? A gente ter um espaço adequado para o treinamento de alto rendimento. O skate agora como modalidade olímpica, né? Trouxemos três medalhas na primeira edição dos jogos e o objetivo é a gente buscar mais medalhas, né? O Brasil é um país com muitos talentos em vários esportes e não é diferente no skate. Também na área do esporte, foi anunciado investimento no litoral paranaense. Trata-se da construção de um novo complexo esportivo de surf em matinhos, com o objetivo de estimular o esporte e aproveitar o potencial de crianças e jovens da região. Beneficia em todo, não todo, né? Porque ali a gente vai ter espaço para as crianças lancharem, vestiário para se trocar, até mesmo para tomar um banho quente, fazer o treino na piscina. Então é uma coisa que foi pensada para as demandas que a gente precisa para poder dar aula, né? Eu tenho certeza que aqui vai ser um novo dia. Primeiro, de muita recriação, para que esses jovens, as crianças possam brincar e se divertir com a missa, mas também para esse palco de muitos talentos que vamos representar nas próximas Olimpíadas.